Primeiramente, né? Primeiramente, Cigana pede desculpas a todos os meus gerações. Vídeo passado, de domingo, ficou com o áudio muito ruim. Sim, porque eu fiquei com aquele museu daquele ventilador, né? Porque a energia já tava difícil, né? Vocês podem perceber pela minha fisionomia, os mais sensíveis espiritualmente também perceberam o quanto a energia estava complicada, né? Mas a energia ajudou a queimar o celular dessa vez, não. Dessa vez não foi o celular, dessa vez foi o próprio ventilador e eu precisava. Tava insuportável pra mim, insuportável. E eu corri o risco aqui devido à energia, ao que eu estava sentindo, o excesso de calor. Eu podia desmaiar mesmo, de verdade. Então, eu fui obrigada, mas eu prometo pra vocês que eu não ligo mais, mesmo porque o ventilador queimou com a energia abençoada. Enfim, né? Brincadeiras à parte, mas eu peço desculpa a todos vocês, mas o vídeo é de suma importância. Mas me peçam mais pra puxar a energia daquele abençoado. Hoje, hoje eu estou com a energia de quem? Ele voltou! E agora, girassóis. E agora, patriotas. E agora, vai voltar para a energia. E aí